Oi gente, ó o ônibus avisando que tá chegando. Gente, começando mais um vlog pra vocês, como vocês estão vendo, já estou aqui no meio da montanha, no meio do nada, ó, lá naquela parada que eu sempre, né, fico, o que que aconteceu hoje? Já perdi um ônibus, já perdi um ônibus, a gente tava vindo, saímos correndo, literalmente correndo, a gente tava correndo o caminho assim, tanto que eu nem gravei, porque eu não tenho como gravar, eu estou correndo, e a gente veio correndo, e aí, quando a gente tava quase, quase aqui na parada, a gente viu o ônibus passando, e aí a gente teve que ficar uma hora esperando o próximo ônibus, que já tá quase chegando, a gente ficou conversando, e eu tô falando, a gente, a gente, ai meu Deus, é o ônibus, já volto, estou aqui com a Babi, eu já vou apresentá-la pra vocês. Gente, acabamos de descer do ônibus, agora eu posso falar, porque foi tudo muito rápido, o ônibus era pra ter chegado ao meio dia 55, ele chegou ao meio dia 35, ok, a gente já tá em non-sã, agora eu vou apresentar pra vocês a Babi, Oi gente, a Babi também é brasileira, também veio estudar aqui na Gungan, e... Adotei, é, eu adotei, já tá levando todo desde o primeiro dia, e aí, hoje, o que a gente vai fazer? A gente tá indo assistir o Batman, porque eu quero ver o Batson, Batson, aí agora, a gente tá indo numa loja de conveniência, pra poder comprar o T-Money dela, e eu colocar dinheiro no meu T-Money, porque eu tô sem dinheiro, senão a gente não consegue pegar o ônibus. Então é isso, gente, e aí eu vou vlogar hoje pra vocês, vou mostrar tudo. Ó, gente, essa é non-sã. Tá tudo fechado, porque é domingo, tem várias lojas fechadas, E a gente comprou o T-Money dela, ó, foi 5 mil, e tinha, não tinha do BTS, então a gente vai procurar depois o BTS. Agora a gente tá indo pra nossa parada, para pegar o ônibus e ir para o cinema, E é a primeira vez, gente, que eu tô, tipo assim, comandando a roda do ônibus. Primeira vez, tá dando certo até agora, tudo bem que a gente perdeu o primeiro ônibus, mas, ó, abriu. Vamos atravessar, pro lado de lá. 7, 6, 5, 4, aí vai ficar tudo tremendo, assim, porque eu tô correndo. Estão com um saudão ali de sapato. Por isso que a gente tava passando, eu não reconheci. Gente, tá diferente, esse lugar. Uso esse sapato. Ó, e tá tendo promoção, né? É, 80%. Ó, 90 até. Uau! Ó, abriu também. É. Deixa eu olhar o ônibus agora. Olha só, gente, a loja de Rambô, que lindo. Tem vários lindíssimos aqui. Mas é tudo muito caro. Mas olha só, eles são lindos. Aí tá tendo uma promoção ali, ó, de roupa, de sapato, 90% sale. Depois a gente tem que passar o lado. Sim? Uau! Aqui é a nossa parada. Esperando o nosso ônibus. Gente, eu vou falar, a coisa tá muito frio! Seis graus de Nonsan. É diferente dos seis graus de Seul. Sério, tipo, eu subestimei o frio. Aí a gente tá aqui dançando. Tá tocando com aça. No lado da rua. No lado da rua. Tô tocando com aça. Aí a gente tá aqui dançando. Esperando o ônibus que já tá chegando. Eu acho que é o próximo. Não sei, deixa eu ver. Não, não é aquele. Já estamos dentro do ônibus. Gente, que perigo. Alguém dependendo das minhas direções. Eu tô aqui tentando, gente. Vamos ver se vai dar certo. Mas a gente achou que ia perder a sessão de 12 meses. Mas aí a gente vai chegar a tempo. Eu acho que são duas horas agora. E dá tempo da gente comer, né? Pra gente poder assistir a função. Três horas de filme. A gente não vai aguentar de fome. Eu já tô morrendo de fome. Mas até agora eu acho que é pra lá. Bom, o mapa tá dizendo que é pra lá. A gente já tá seguindo o mapa. Bom, qualquer coisa tem um McDonald's ali. Sempre. E aí a gente come rapidinho e vai. Enfim, estamos chegando. Gente, primeira vez que eu tô me virando sozinha. E não são. Uau. Olha, ela tá dizendo que eu tô indo bem. Nossa, comparado comigo que eu não sei nada. Tô só assim, ó. Impressionada. Olha a cidade. Eu sou perdida, mas tá dando certo. O McDonald's ali. Agora eu tenho que achar onde que tá o cinema. Ó, gente. Parece ser ali o cinema. Eu acho que é um shopping. Espero que tenha lugar pra comer. Porque a gente tá morrendo de fome. E olha, tá dando certo. Estamos chegando. Eu tô me afastando. Eu tô me afastando que vai ser levar pra comer. Ai, manifesta aí. Porque eu tô com fome. Mas eu tô chocada com as minhas habilidades. Uau, eu evoluí muito em um ano. Eu acho que é um shopping mesmo. Tá aparecendo. É doido que eu achei que é bom. Eu achei que aqui só ia ter casinha. Casinha tradicional, sabe? Pra mim não tinha nada na tela. Quando eu vi que a Natália falou, tem cinema. Tem cinema. Idade grande. Tem cinema, pelo menos, né? Pelo menos. Pena que eu não trouxe uma comida do Prefúsculo pra assistir ao filme do Batman. Tornar de ficar com raiva de mim. Nossa, o Batson. Tô doida pra ver o Robert Pattinson. Gente, eu sou muito fã. Eu vou sair apaixonada por ele no filme? Não, não é apaixonada. Porque, assim, eu era ok com o Robert Pattinson. Mas só de ver o trailer... Você apaixonou? Eu fiquei, gente, eu acho que eu sou besta meio ele, viu? Eu sempre fui apaixonada. Eu amo o Robert Pattinson. Acho ele um ótimo ator. E... Ele é ótimo ator. Ele é ótimo. As pessoas têm birra, mas ele é ótimo. Ele tá esfregando a cara dessa galera no asfalto. Muito, né? Gente, ele é ótimo. Ele poluiu muito no Susanoo. Sim. Olha, teve um farol. O farol é muito bom. Ele tá muito bom no farol. Ele é maravilhoso. E o Batman... Eu vi várias críticas, assim, falando que ele tá perfeito. Então, vai ser bom. Tamo chegando. Tamo chegando. Gente, a gente achou o prédio do outro lado. É aqui que tem o cinema. Tem uma loteria. Mas eu não sei pra onde que entra pro shopping que tem o cinema. E aí? Você vai ver? Mega Box. Ah, do lado, ó. Sim. Tá vendo? Isso era destino. Era. Mas dando na boca ali, gostou do nome. Tá aberto, né? Pelo amor de Deus. Dá a gente comprar logo. Depois ele põe. Vai dar a gente comprar logo. Não, graças a Deus. Pode ser. Tá aberto. Ó, tamo entrando. Só que eu acho que talvez ele seja lá em cima. Ó, a loteria aqui. Onde que é o cinema? Que estranho, né? Tudo vazio. Ah, o Batman. Aí no terceiro andar. Aqui nosso Batson. Vamos lá comprar nosso ingresso. E aí a gente vem comer. Uau. Os shoppings aqui são muito estranhos. Assim, eles não são que nem no Brasil. É tipo um prédio. E aí, como se fosse um prédio comercial, assim. Tem umas lojas. Não parece shopping, sabe? E quando é shopping, shopping, é tudo aberto as lojas. Elas não são, tipo, fechadas, assim, que nem no Brasil, que nem aqui. Elas são todas abertas, assim, no meio do shopping. Como se fosse uma loja de departamento. Exatamente. Como se fosse uma grande loja de departamento. Ah, tipo, o cinema tá ali. Uau. Nossa, grande. Ali tem o Batman. Ali, várias coisas aqui, ó. E aí, tá todo mundo olhando pra gente. Porque nós somos estrangeiros e estamos aqui. Gente, conseguimos comprar. Ó, a gente comprou pras 12 e meia. Foi 12 mil won. Ó, aí tem o Batman ali. E a nossa sala vai ser pra lá. Número 4. Aí agora, acho que dá pra gente comer rapidinho, né? Acho que dá. Então, vamos comer? A gente vai comer, a gente vai comer onde? Você quer comer na loteria, né? Que tá mais perto. A gente vai comer na loteria. E aí a gente já volta pra assistir o Batman. Foi fácil de comprar, gente, o ingresso. Não foi difícil, ó. Aqui é a loteria, a gente vai entrar, vai comer. Aqui é a loteria, a loteria, a loteria, a loteria. É tipo, ah sim, tem o set. Ele vai perguntar se você quer o set. Não, não tem o set. No change. É tipo pra você trocar as coisas. O set. Nossa, que set caro. Eu achei caro esse set. Nossa, isso é oito e quinhentos. Aí você pode pagar aqui, ó, gente, com dinheiro ou com cartão. Na verdade, eu acho que é com... Só com cartão. Mas ali tava perguntando se era ali com dinheiro ou com cartão. Aí você vai colocar o... Ah, isso aí. Calma, 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 não sei o que não. Aí, pronto. Ó, gente, já pedimos. Agora a gente tá de olho ali, ó, na nossa senha. Aí vamos comer e subir pra ir assistir o filme. Gente, eles conseguiram ser tão lerdos que tá quase na hora do filme. Até agora a nossa comida não tá pra montar, viu? E a gente querendo comer pra poder assistir o filme. Achando que ia dar tempo. A gente, ai, tá super de boa. Tem tempo. Até agora nada. E a gente não sabe se pode comer dentro da sala. É, a gente não sabe se pode comer. Eu acho que não pode. Eu sempre tinha um vídeo. É, por conta da máscara que a gente não pode ir na máscara. Ah, verdade. Só porque eu disse que quando eu fui assistir o Homem-Aranha, eu comprei picota. E aí quando eu comecei a comer pro papão, eu falei que não podia. Eu falei que vocês vão ter pipoca. Eu vou deixar pra comprar. Será que é eu? É, não. Ah, é o seu. Ficou pronto. Ficou pronto, finalmente, o dela. Mas é o meu. Mas eu acho que eles ainda foram pescar o camarão, hein, filhão? Gente, tá muito devagar. Muito devagar. Ó, o da Babi chegou, gente. Olha o tamanho dessa. Eu não olhei o tamanho. Eu só confiei aquilo aqui e coloquei o meu nome. E não vou sentir mais de tudo. E ele vai funcionar, mano. E ele não pode. E vai devolver ele fazer xixi. Ixi, Maria. Pior caso que eu vou ficar com vontade de fazer xixi. Cuidado com a burra. Nossa, olha o tamanho dessa Coca. Nossa, cadê o meu? E o Cláudio? Ele é diferente de o Cláudio aqui. Ele é mais durinho. Sim. Ele não é de plástico normal. Nossa, cadê o meu? Mas esse aqui a gente tem que devolver. A gente tem que deixar bem ali. Finalmente, minha comida chegou. Meu hamburguinho de camarão, minha batata, minha Coca, que é bem diferente da dela. É o tamanho razoável. É o tamanho da pessoa louca. E o set custou 6.200. É isso. Vamos comer agora correndo para poder ir para o cinema. Meu Deus, nunca comei tão rápido na minha vida. A gente comeu por 5 minutos. Eu ganhei da comida. Não, eu ainda preciso fazer um... Ai, tem banheiro ali, ó. Vamos correr no banheiro. Tem o trailer, mas eu tenho. Precisa de senha? Precisa de senha. Vamos subir. A gente tinha que ter pegado a senha lá no... Na loteria. Ai, que porra. Meu Deus, eu tenho que ficar com grecia. Tô. Imagina. Bom, lá em cima deve ter banheiro. A gente passa no banheiro. Não, eu tô mentalizando. E assim... Não, tem que ter. Mas assim... Já são 2.32. Mas tem trailer, então tá tranquilo. Eu sigo o Natália e eu concordo. É melhor sair no começo do que perder o comecinho do que perder o meio. É, sair no meio do filme na hora que as coisas estão acontecendo para poder ir no banheiro. Não dá. E são 3 horas de filme, gente. Eu ouvi várias críticas falando do filme. Falando que é um filme bem longo, que tem 3 horas. Então... Não dá, né? Não dá pra beber. Aí chegamos. Mais uma vez aqui. Subindo, eles devem ter que ir por causa dessas pedidas. Quando foram embora, compraram. Então só acho que elas não entenderam. Estrangeiras burras. Ai, tem banheiro ali, ó. Estamos chegando, gente. Cadê? 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 Eu vou fazer aqui. Eu vou dar um piquete aqui. Obrigada. Obrigada. Você pode ir ao local da cidade. Obrigada. Olha que legal esse cinema. Uau, olha esse salas. Parece um tipo um turista. Cadê a coisa do Batman? Era pra ter a foto do Batman aqui Que escuro Gente, a gente já tá dentro do cinema Olha só que chique Tem lugar pra poder colocar um celular pra carregar Achei essa sala muito chique Olha a sala, gente Olha essa cadeira Muito chique Ah, Batman É pequena Coisinha só na parede Gente, acabou o filme Meu Deus, que filme Meu Deus, que filme Você gostou? Eu amei Mas eu não vou mentir não Teve umas horas que me deu sono Mas é porque é muito escuro o filme E aquela cadeira é muito confortável Ah, tem ali o Batman Tá, gente, o filme acabou Aí a gente sentou aqui pra gente falar das nossas considerações Primeira coisa, o filme é muito grande Ele tem três horas mesmo É bem longuinho É bem longo E assim, como o Nak tava falando, ele é muito envolvente Sim Eu acho que a gente ficou um pouco de sono porque a gente tava já cansada Porque a gente acabou de almoçar Exatamente, tipo, a gente tava cansada Porque a gente não dormiu Não dormiu É, mas eu... Olha, a Lida mostrou no trailer ali É... Assim, tipo, eu tava... eu tô cansada, né? Porque a gente fica cansada aqui, é que é pesado E a gente tem que pegar um longo caminho até vir a gente ver com ele E a gente tá muito solta, aquele soninho que faz o amor Exatamente A gente tá um grande problema aqui porque o filme tá vendo que ele é longo Ele é lento e escuro, só que mesmo a gente com sono A gente não dormiu É, é porque assim, tem muita história no filme MUITA história E a ação é muito boa É muito... exatamente Quando eu começava aquele meio do filme, começava a ação Eu acordava muito É... Eu ficava super desperta, assim Não, a cena de ação Eles são muito vibridas Porque fica... Fica... Fica muito violenta Sim Você não vê, mas você sente violência Exatamente É o som também, né? É, você fica a raiva dele E assim... O que eu mais gostei A direção é muito boa Porque você... Mas junto com a atuação da Bethesda Você vê no olho dele O cara tá muito escondido Ele atua com os olhos, né? É, é muito... Cara, o Robert Pattinson tá incrível como o Batman Eu saí do cinema... Não, assim... Na primeira cena que ele apareceu Eu já me apaixonei, meu filho Você não viu os coraçõezinhos levantando assim, subindo, né? Foi na hora que ele apareceu, né? Foi... Eu fiz, eu fiz assim... Meu Deus Cara, que coisa Tipo, ele tá... Assim, além dele tá lindo, obviamente Mas assim... E com o Bruce Wayne também Não é só com o Batman É... Ele entrega... Ele aparece na minha parte do filme E eu não quero dar muito spoiler Mas ele aparece na minha parte do filme com o Batman Só que ele é o Batman Que todo mundo quis ver há muito tempo no cinema Que é o Batman Detetive Sim Você vê na verdade dele Ele pensando Ele tendo conclusões É isso que eu achei foda Ai, nossa Eu achei incrível Sério Tipo, gente Esse Batman tá incrível A atuação dele tá incrível Eu amei a fotografia do filme Cara, a fotografia do filme tá incrível Incrível, incrível Ai, ele tá passando ali Tipo, nossa, é maravilhoso Eu ia falar uma coisa Só que eu não sei se é spoiler Qualquer coisa eu corto É, você corta Ou então você bota uma anúncia de spoiler Só pra gente... É... Que já viram o filme Isso Bota um botão de spoiler Bota um botão de spoiler Bota esse ponto É Eu queria comentar uma cena que eu achei genial Que foi lá no final É... Que no filme todo tem esse arco de Ai, vingança Isso Ele se... Eu ia falar se realizando Ele se entendendo como um super-herói Sim E aí... No começo fala que ele vem das sombras Ele é aquela coisa bezada A escuridão Sim E no final quando ele pega a luz Ele é a luz E ele é a luz E a luz E a luz Foi muito significativa Gente... Foi lindo Foi lindo Foi lindo Foi lindo Nossa, tipo... Eu achei incrível Eu acho que super valeu a pena a gente ter vindo Valeu a pena o 2011 Valeu a pena o Paranek Porque eu acho que esse é o único momento desse vídeo Que aí tá parada Calma Exatamente Gente, tipo assim... A gente saiu do dormitório A gente foi correndo até a parada E assim... Literalmente A gente não tinha... Acho que tinha nem 10 metros É verdade O ônibus passou A gente viu o motorista dando tchau É... Ele passou e não parou não Não quis saber Ele foi embora E aí a gente ficou lá esperando Tava dizendo que ia demorar uma hora pro ônibus passar Tanto que a gente tava lá conversando De bom Aí quando eu vi que tava dando assim tipo meio dia e meio E aí faltava 10 minutos É... Aí eu falei assim... Ah, eu vou gravar, vou começar a gravar o vlog, né? Tipo... E aí eu tava gravando e de repente o ônibus passou É por isso, tipo... Todas as vezes que eu tentei pegar esse ônibus com a Eva A gente saia do dormitório tipo meio dia e meio Porque... Tá dizendo que ele passa meio dia e 55 Então a gente saia do dormitório meio dia e meio E a gente tava lá esperando e ele nunca passava E ele passava depois? É porque... Ele não passava Aí a gente ficava assim, não é possível Por que esse ônibus não tá passando? Aí a gente tinha que pegar o próximo Que era de duas e pouca Aí... Agora eu descobri, gente Ele passa... É meio dia e 25 É... Por isso... Acabou... Então assim... A gente ficou esperando O ônibus passou Ok Só que... A nossa sessão era duas e meia A gente chegou aqui Era quase duas horas Era... Era um pouquinho, mas era dez pras duas Aí a gente falou Ah, dá tempo A gente vai lá, compra o ingresso Desce pra loteria Vamos comer E depois a gente... Ah, assistiu o filme Só que a nossa comida demorou muito pra ficar pronta A gente comeu em cinco minutos Nossa, eu ainda tô com batata aqui dentro da minha... Dentro do meu bolso Foi a aventura mesmo E agora a gente vai fazer compras Sim... Aqui perto tem a Home Plus Que é um supermercado bem grande Hoje é diferente daqueles mercados que eu compro Aqui no Sun Que eles são menorzinhos Então... A gente vai lá Vai aproveitar pra comprar algumas coisas, né? Antes de ir embora Qualquer coisa que você quiser comer A gente come também Eu acho que o próximo ônibus é só às sete horas Ah, então dá tempo da gente realmente A gente vai fazer alguma coisa tranquila hoje, né? Sim, 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 sim Eu vou confirmar Mas pelo que eu lembre O ônibus é só às sete horas Porque o ônibus era agora às cinco e meia Sim... E o próximo é só às sete Então... É isso Eu amei o filme Eu também Super indico, gente É muito bom Sim... Eu acho Batson Nosso Batson Tá maravilhoso Você ganhou Você jogou na cara dos nerdosos Eu sei que você tá vendo esse vídeo Não, e tá todo mundo pagando pau pra ele Tá todo mundo falando uau Tipo assim, ele realmente tá maravilhoso Com o ator Não, o melhor Batman Eu acho que ele fica... Ele... O Christian Bale Eu não sei qual o melhor É, eu vi tipo várias críticas falando que ele tipo nasceu pra ser o Batman Eu acho ele o melhor Batman E que ele foi o melhor Batman até hoje, assim Eu acho que ele é o melhor Batman Eu sei, eu tô lembrando sempre Os outros atores também assim Não é só ele É a história, o vilão Ele é muito bem construído também Sim, sim Foi no mundo, né? Toda a história, assim Apesar dele ser longo E às vezes dá um soninho Mas acho que o sonho não foi mais porque a gente tava cansada Porque era muito escuro O filme tem uma fotografia mais escura E... Era muito confortável As cadeiras eram muito confortáveis Tipo, então começou a rolar um soninho Nossa, tinha um cara do outro lado Que tava dormindo, gente Ele tava loucando Ele dormiu o filme inteiro Ele perdeu o filme inteiro Porque ele começou dormindo no começo do filme Ele pagou o sonho e pagou pra dormir Ele pagou pra dormir Ele dormiu o filme inteiro Aí... Às vezes eu... Meio que dava uma pescada, assim E eu ficava Meu Deus, eu não posso dormir que eu tenho que saber o que que tá acontecendo É, porque... Não é aquele dormir de tá chato É complexo Não é dormir de tá chato Eu acho que era de cansaço mesmo, assim Porque... E não dá pra cochilar Porque senão você se perde na história Exatamente Tem muitas... Tem muitas... Mas tá detetive, né? Então você precisa prestar atenção Sim Ai, agora é isso Agora a gente vai lá no mercado Na fluida, finalmente Sim Ai, eu amei E tá frio na semana Porque no cinema começou a me dar um frio Ai, eu comecei a enfiar as mãos dentro da calça E atirar no casaco achando que ia ficar quente Não, porque na hora que a gente entrou tava quentinho Mas depois foi começando a ficar frio Foi Eu acho que assim, tipo Não deu nem uma hora de filme Já tava começando a ficar frio Foi no meio O que dá depois ficou quente de novo É, é verdade Agora eu não tenho nada mais quentinho Eu fiquei chique Eu tava enfiando a mão assim, ó Tava tipo... Tava com muito frio Bom, vamo lá Vamos lá Vamos lá E eu amo que aqui o cinema que volta de brinquedo, né? É, tem tipo um playground, olha lá Tá vendo? É, eu não entrava no lugar errado de novo Gente, estou andando pro mar Cara, de Nonsan que eu nunca vi Tá tudo fechado, ó Parece que tá meio abandonado, né? Sim De drama, né? Aqui, essa parte eu nunca andei A gente tá indo na Home Plus Cara, tá muito frio Eu tô muito arrependida Tá um frio E eu simplesmente, tipo Pensei Ai, eu vou bonita, tá 6 graus Só que os 6 graus de Nonsan É um pouquinho diferente dos 6 graus de Seul Cara, em Seul O 6 graus é muito quente É, né? É muito quente Que você não sente quando no Seul E eu nem tava em Seul E eu só tô pegando pelo relato dela Mas o que eu tô sentindo É como se o vento estivesse cortando dentro da minha roupa É, exatamente Tá entrando assim E eu tô... Meu Deus, eu tô arrependida Eu não trouxe nem a luva Inclusive, agora minha mão está congelando Que eu tô aqui gravando pra vocês Já tô até gaguejando Frio Então eu vou guardar agora aqui Tá, gente? Pra esquentar minha mão Daqui a pouco ela cai Ai, eu não consigo gravar mais nada Mas estamos indo lá Próximo ônibus Pra gente voltar Tem um 6 e meia Mas acho que não vai dar tempo de a gente pegar Que já são quase 6 horas E tem um 7 e meia Que deve ser o que a gente vai pegar Então... É isso Vamos agora lá Na homeplus Ai, eu acho que eu tô... Me achando Porque a gente subiu por lá A gente só tem que descer e ir pra lá Não é a homeplus? Ah, eu sim Olha, Natália Uau Natália, você tá muito local Você tá estimando sua habilidade Eu tô Eu tô local de não só Meu Deus Eu tô demais Como que eu aprendi Tanta coisa assim em um ano Tô chocada Enfim Vou guardar minha mão Porque ela tá quase caindo Olha ali Ali, gente, a homeplus E... A Daiso Tá bem ali também Olha o pôr do sol Uau Que lindo A gente vai atravessar aqui agora Vamos na Daiso Depois no mercado A Daiso tá aberta, né? Gente, eu esqueci completamente De gravar na Daiso Mas a gente foi ali na Daiso, ó E aí eu comprei algumas coisinhas Poucas Agora a gente vai na homeplus Só pra comprar pão Atum e maionese E... Vamos pegar o ônibus para voltar Chegamos no mercado Aqui na homeplus Ah, obrigada Ah, obrigada Agora Vamos procurar pão Vamos procurar biscoito Bom, biscoito não Salgadinho Maionese E parti, né? Porque... A gente tava achando que a gente tava muito de boa, né? Aí a gente já tá correndo de novo Ai, meu Deus Ai, a vida aqui não sai assim Nunca tem um dia de paz Que você vem só pra curtir, assim, de paz As únicas horas de paz foram enquanto a gente tava no filme Tá, pera Eu quero é atum Será que tá aqui? Toda vez Toda vez que eu venho na cidade Eu falo que eu vou vir que nem uma pessoa normal Vou voltar, tipo Normal E eu sempre volto cheia de sacola A gente mora no meio do nada Aí quando a gente tem oportunidade A gente tem que comprar as coisas Ai, meu Deus Foi aonde que a gente me trouxe? Agora A gente me procurou Ai, foi lá, foi lá, foi lá Ó, já tava perdida Ai, gente, agora a gente vai pegar nosso ônibus empontado Gente, já estamos na parada com as nossas coisas E, meu A cidade tá deserta E são, tipo, sete e meia da noite E tá tudo escuro A rua toda escura Essa é a única parte que tem luz Que é na parada Mas a gente vê completamente no escuro A cidade toda no escuro Coisa estranha Ó, eu vou mostrar um pouco pra vocês Pra vocês verem Sério, tipo Assustador No vídeo não parece que tá tão escuro Mas, assim, tá escuro Porque tá sem luz aqui, ó Só tá com aquele poche E aqueles lá na frente Ai, aqui, ó Tá tudo escuro Tá só com as letrinhas das lojas Que tão meio que brilhante Mas tá tudo escuro Cara, no vídeo não parece nada que tá escuro Olha só É, parece que tá tudo ruim Parece que tá tudo ruim Ok, moça Enfim, ó Ah, aqui dá pra ver um pouco Que tá um pouco escuro Enfim, vamos pegar nosso ônibus Daqui a pouco ele passa aqui É isso aí Gente, chegamos Olha só o caminho Que a gente tem que fazer no escuro Entendeu? Se uma nave quiser descer aqui Abduzir a gente Ninguém vai ver É, ó É, ó É tudo escuro, gente, ó A gente tá no único ponto de luz Tá muito frio, meu Deus Let's go Vou... Vou me concentrar no caminho Porque tá frio Gente, a gente chegou Olha só Estamos com todo mundo aqui Iiii A Ju aqui Falta a vantagem dos estrangeiros Mas o maior porte já tá aqui É, tem uma galera Olha só, gente A diferença Antes não tinha quase ninguém E agora tem um monte de gente Todos os lados do mundo Sim Todos os lados do Brasil Tadinha Você está quase brasileira agora Porque nós estamos com muitos brasileiros Gente A gente tava subindo A gente encontrou com a galera Aí tava todo mundo vendo se encontrar aqui Aí a gente desceu pra encontrar com todo mundo Já estou bebendo a minha coca Que eu tinha vindo comprar Aí eu faço propaganda de graça pra Coca-Cola Né? Tipo, me contrata, Coca Ai, porque eu sou viciada Tipo... Me too Me patrocina, Coca Aí... Pois é Tô bebendo a minha coquinha A gente tá papiando Daqui a pouco eu vou subir, né? Amanhã é cedo Tem um filme Tem um filme Que é o Marmely Blunt Que é bem famoso É bem bom A mulher no trem Ou é a moça no trem E no final É a rapariga no trampo Comboio Só que isso A rapariga no comboio É super normal Não é em Portugal É porque... Gente Comboio 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 A rapariga no trampolio Comboio 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 Gente, é porque o Honey Ele é de Portugal Aí a gente tá falando das diferenças que tem De palavras que são diferentes Aí a gente tava falando da palavra de fila Que em Portugal é bicha Bicha é fila Então é como se estivesse a dizer Olha ali uma fila Olha ali uma fila Eu vou ali a uma bicha Vou pegar uma bicha O que é bicha? É bicha? É fila É fila É fila Ah, você vai pegar aquela bicha? Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Eu acho que é fila Eu acho que é fila Pila Pila É o vossu Pila Dinheiro Dinheiro Ah, é fila É real Ela é real Ela é real Ou seja Ela é real Eu não tinha Adeus! Não diga as filas. A rapariga no comboio. Eu estou dançando mal com a rapariga no comboio até agora. Eu gostei da Trambolho. Aqui é o Trambolho. Trambolho? Alguma vez disse Trambolho? Não. Você conhece o Trambolho? É uma palavra brasileira. É. É o Trambolho. É o Trambolho. Não, mas comboio existe. É o Trambolho. É o Trambolho. A rapariga no chão. Você é um gajo e uma gaja? Não. Menino, menina. Menino, menina. Exatamente. Menino, menina. Menina, menina. Menina, menina. Fiche? É legal. Fiche com giro. Giro é quando uma coisa é bonita. Eu digo, ah, tu és giro. Tu és giro. Só que eu falava que isso dependia do contexto. Por exemplo, dependendo do contexto era legal, dependendo do contexto era bonito. Eu digo, ah, que giro. Faste lá ontem. 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 Ou então, quando uma coisa surpreender, dizemos, fogo é para fogo. Fogo? É fogo. É fogo. A gente fala fogo. É fogo, menina. É fogo. É fogo. Mas quando uma coisa a gente fala, tipo assim... Anos. Não, ok. Mas tipo assim... Festa danos. Festa danos. Festa danos. Festa danos. Festa danos. Não vai pra debaixo da mesa e faz uma maroula nela? Não tem algo cultural, não? Não, que é? E pra debaixo da mesa... Sim. Sério? Quando fazem anos... Festa danos, sopres as velas. Festa danos para debaixo da mesa, mordes as velas e... Que isso? ...pedes uns ágio. Ontem de enduguai. Al hack, pedes uns ágio. E tu faz aquele encuguai. E depois voltas de cima para cima da vela. Todas têm que mordo negras. Modas as velas e pedes uns ágio. Bom, gente, estava aqui editando o vídeo Percebi que mais uma vez eu esqueci o quê? Eu esqueci de finalizar o vlog Isso acontece de vez em quando, desculpa Subi para o meu quarto Para arrumar as coisas e me preparar Para o dia seguinte de aula, né? Porque era domingo, o dia desse vlog E acabei esquecendo de finalizar, então eu vou finalizar por aqui Como vocês perceberam, esse é um vlog mais atual Eu fiz uma votação lá no meu Instagram Perguntando se vocês preferiam Que eu continuasse com os vlogs de Seul Que são os vlogs das férias Ou se vocês queriam que eu começasse a postar Os vlogs mais atuais, que são os de agora Aqui na universidade E muitas pessoas me sugeriram de Intercalar, então Eu já comecei com essa nova Com essa nova estratégia de intercalar Os vlogs, então o vlog de hoje Foi um vlog mais atual E o próximo vlog vai ser um vlog das férias Porque ainda tem muito vlog de férias, gente Eu fiz muitas coisas, eu gravava vlog quase todos os dias Então tem muita coisa Para poder ainda mostrar para vocês Digam aqui nos comentários O que vocês estão achando disso De intercalar, se vocês vão ficar perdidos ou não Porque eu sei que muita gente Não viu lá no Instagram Então se você está vendo aqui Me digam o que você acha Não se esqueça também de comentar Dizendo o que você achou deste vlog Quero saber se vocês gostaram Mostrando mais o meu dia a dia aqui na universidade E é isso, gente Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Porque toda vez que eu postar vídeo novo Você não vai perder nada Eu ando dividindo tudo sobre a minha experiência De morar aqui na Coreia De fazer intercâmbio Então se você não quer perder nada disso Já se inscreve Então é isso, gente Vejo vocês no próximo vídeo Beijos Tchau Tchau